É isso aí, vamos às notícias da semana então com o nosso querido, bora, bora, nosso querido Luizito, homem morcego, olha o apelido dele, homem morcego, sabia Betão? Olha o gás, olha o gás, olha a carinha, essa carinha, essa carinha aí você deixou mais jovem, você ficou bonitinha, carinha de feliz, nova fase, voando, voando, voando na matriz, o que foi a primeira semana lá, como é que foi, conta pra nós, eu mantive a clientela, né, e tô pegando uns clientes novos aí, tô visitando alguns lugares aí, tem bastante comércio. Eu pedi água lá hoje, né Luizito? Você pediu, dois galãozinhos, chegou rápido ou não? Cara, mandei mensagem pra ele, eu desliguei o celular, eu coloquei o celular e falei não sei o que, acabou, tocou a buzina, já era o cara, já. Olha, é jato, é jato, eu nem vi a resposta dele no celular, ele já tava lá com as duas, né, foi rápido, hein? Rapidão. Porra, que da hora, hein Luizito. Empresa nova, parabéns Luizinho. Parabéns, mano. Muito bem. Legal mesmo. Ainda deu desconto, e ainda deu desconto no CDA ainda. Isso. Grande Luizinho. Deixa eu fazer parte do CDA, tem um descontinho no gás e na água. Só fala que tá no CDA, né? Sim. Tem que apresentar carteirinha, né? É lógico. Deixa eu falar também, né? E outra, agora você tá com Ultragás, né? É, marca Ultragás, trabalho com a água Ibirá, que é uma água muito boa. Ibirá é boa. É boa. Tá cara a Ibirá, Luizinho? Eu entrego a 30 reais. O galão. Explica aí a diferença da Ibirá pra quem não conhece. A Ibirá, a diferença dela é que o pH dela é acima de 10. Pra você ter uma ideia, o pH abaixo de 7, ele é considerado uma água mais ácida. Certo. Então ele vai, tipo, como se fosse corroendo o seu organismo por dentro. Um tempo, né? Isso aí é... Mas acima de 7, ela se torna uma água alcalina. Então ele tem o pH 10, que é de forma natural. Não é manipulado, entendeu? Ele já sai da fonte com o pH acima de 10. Mas não é adicionado nada. Nada. De forma natural. E é a única, não é? Tem mais águas também. Tem, mas a Ibirá... Que a Ibirá eu conheço. É, a Ibirá é uma marca bem famosa já, nesse mercado, nesse ramo. Uns falam que ela se torna uma água medicinal, né? Por questão disso. Então muita gente faz tratamento e tal, tomando ela. E é isso. E eu tenho também a água cristal, que é uma água mais... Que é um pH normal de mercado. Ela é um pouco acima... É 7.2, uma coisa assim. É uma água alcalina também. Essa aqui é a que você me levou lá. É. Boa, boa a água. Uma delícia. É boa. Você gostou, né? Você falou desde quando eu mudei pra ela. Sim. Você falou que eu curtiu. Água gostosa. Eu sinto diferença em água. Tem gente que fala que não sente, né? Água é tudo igual. Tudo igual, cacete. Não é nada. Não é nada. Muda. Muda. É que nem café, cara. Se você parar de colocar açúcar no café, você vai sentir diferença de café pra café. Verdade. Você vai tomar, você vai sentir total diferença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.